Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar, é o cenário da ida no Resident Evil 4, a gente vai jogar o capítulo 3, vamos lá! Ah tá, essa daqui é a parte do castelo, que o Leon encontra a ida pela primeira vez. A bit of advice, try using knives next time, works better for close encounters. Leon, long time no see. Ada, so it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh. See you around. Ada! These two. Oh, Wesker. Louie has proceeded to recover the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him, ASAP. Understood. And that US government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. What do you want to do? Leon. Leon. He's a survivor of Raccoon City. Okay. Go ahead. I need to go ahead of him. He's the developer of Raccoon City. Bom vamos lá, pegar esse item aqui, bolgan vai ter aqui Achou um de itens, tem itens para vender, purple, yellow, spinel, eu não sei se isso daqui serve para alguma coisa Ahn, mapa do tesouro da terceira missão, bolgan, coloco 70 mil, o rifle, porque eu vou romper o rifle É, o problema é que eu não tenho espaço né Bom, eu tive que jogar alguns itens fora né, paciência É que nem a mira tem, se não me engano, peraí Só a mira básica, deixa eu ver se dá para comprar a mira Se bem que, deixa eu ver É, acho que eu tenho espaço 10 mil a mira Peraí Eu vou vender esse daqui Beleza Tá Beleza Eu joguei as flechas fora Ah, por onde eu tenho que ir? Vamos descobrir Ô louco Mata-lo Caramba Deixa eu ver E não dá para pegar não A ciência A ciência Vamos lá 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 Caramba É isso Deixa eu combinar essas ervas aqui Combina Aí Tá Tem um negocio ali em cima Vou dar pra vir aqui Tá Me acertou ainda, putz Eu vou usar esse daqui mesmo Cadê o Tô andando aleatoriamente aqui no mapa, será que fica aqui, escada Ah, eu tenho que ir por onde então, peraí Deixa eu dar uma olhada no mapa Eu lembro que tem outra escada por aqui Vamos analisar o mapa, a outra escada eu tenho que ir à direita Esquerda Aqui Aí eu sigo em frente até o final Tá, tô aqui Daí eu viro à esquerda Acho que é por aqui Esquerda Aí Vem aqui Não, mas aqui é o mercador Uh, é, tô perdido Não dá pra pegar Tá Não dá pra pegar Não dá pra usar a água aí pro lã por aqui não Ah, eu odeio essa plaga Ah, eu odeio essa plaga Tá Tá Ah Achava que tinha uma chave ou algo do tipo Tinha que matar pra... Entendi Ah, é por aqui O louco é muito Ah, que é esse daqui O louco Amém, chefe Tá, tenho que me curar Porque ela é menos resistente Que o leão Morre Aí Agora a palha solta Uma missão Os pontinhos Não, não, não Ah Que da pra salvar, chove-se de Itenis Masculhar tudo, ai já tá aberto aqui, ah é que o Leon passa por aqui né, se não a campanha dele o mercador ficaria aqui É, não vou pegar porque não tem espaço, e nem dinheiro pra comprar essa bolga né Tá, deixa eu ver aqui É por aqui mesmo, acho que é por aqui que tem que ir É, tem, acho que qualquer um dos dois caminhos Dá pra abrir aqui Vamos lá Tá Vamos lá Será que a câmera dela é estranha né, fica... Opa São dois Tem outro ali É, vamos ver ali, eu vou usar a Grey Pole Gun Opa Não vou conseguir pegar Não vou conseguir pegar Beleza, ai esse daqui combina Será que dá pra combinar com aqui ó Tá Tá É, esse daqui Tá Esse daqui é onde tem chave Peraí É, examinar Entendi Beleza Um A É, sei lá É, sei lá Vamos ver ali na frente É, que na campanha do Leon tem, tem Samo de Anel tem... É,ikerina Spt É,ikerina Ai,querina É, x3 Às é um item comum né tipo tesouro comum tá nem sei o que tem que fazer ai não tem, deixa eu ver ai não adianta beleza combina ai eu não vou conseguir pegar deixa eu ver aqui também não vou conseguir pegar vamos lá vou ler os itens minhas selecções ah não tem dinheiro não, preciso de mais 3 mil é, vou ter que ser só que eu uso ah beleza, agora sim pegar os itens e não 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 Eu vou usar o rifle Eu vou usar o rifle Eu vou usar o rifle É que não dá para fazer o esqueminha do Leon Ah tá entendido Aqui por ali Aquele item chave Beleza Aí depois o Leon pega de volta Eita! Deixa eu me curar Mata-lo! O Leon já passou por aqui Deixa eu ver Beleza Eu errei o que tá aí Um... 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 Morire sude Ah! Morire... Ah! Um... 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 O que? Ah, tem que ser na base do Riffle mesmo, ainda tem esses infernos aqui, putz O que é isso? Morir é viver. Morir é viver. Morir é viver. Morir é viver. Ah, me ferrei, putz. Vamos lá, de onde é que a gente volta? Caramba, eu vou até daqui, eu vou lançar para aquela parte. Mata-lo! Morir é viver. 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 Mãe... Oh... Se... Se... Ae... Ele é um ruby Só vamos... É... Avançar pra... Acho que é aqui Ele precisava ter matado ele, matei ele de besta Aonde eu que tenho que ir... Segue em frente Peraí... Ah... Frente... Tá É... 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 Mata-no! Vou usar aqui de fogo Vou usar aqui de fogo É... 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 Ganhar... ��... Da campanha do guião, o marcador fica nessa parte Fica dar uma olhada aqui Vai aqui Ah tá, saca de cena que o Liz morre Ah tá, saca de cena Now that I have the sample, you serve me no purpose Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate Stay with me, Lewis I am a researcher, hired by Sadler He found out what I was up to Don't talk Here It should suppress growth of the parasite The sample, Sadler took it You have to get it back Lewis 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 I found Lewis, unfortunately a bit too late You retrieved the sample? No, Sadler has it Hmm, there will be another time Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak He took advantage of the destruction that is causing Sadler and his followers to retrieve the sample Ah, final de capítulo Aqui ela vai dar um resumão Jack Prauser tem sido o sujeito de estudos e pesquisa pela organização Suas habilidades e personalidade foram testadas em e fora da batalha If he weren't the best He would become a liability that would jeopardize the rest of us Krauser My conclusion? He's a great soldier No more, no less As long as he's well compensated He shouldn't cause any problems for us If he does start to get restless I can take care of him I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary Krauser answers directly to Wesker And it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult He also decided to send me along I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas And the power they represent This could have dire consequences for the organization On some level, however This may be a necessary development As his role is to disrupt this farce of a play That said The stage and its players will ultimately come crashing down in the end Bad luck for him But he'll play the Patsy in the end and take the fall for all of us That's why I need to make sure Things keep going exactly as they are Acabou Acabou Tá, aqui é o... Acabou o jogo E no próximo vídeo a gente continua no capítulo 4 Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo E no próximo vídeo Coaa Ceará E no próximo vídeo Coaa A CIDADE NO BRASIL